Daniela Lima, incumbida de uma missão, saber como é a programação da Semana Santa nas mais diversas igrejas aqui de Iguatu. Ela tá trazendo mais informações, Dani. Pois é, Paulinho, nós vamos trazer hoje a fala que eu tive com o pastor Edmar Sabino, ele que é o presidente da Associação de Pastores aqui do município de Iguatu e ele fala em nome dos evangélicos, em nome dos pastores, das congregações, daqueles que é frequentam aí a igreja evangélica no sentido de como é pra eles, né? Essa comemoração da Semana Santa, o que representa para os cristãos a Semana Santa, mas ele também fala no sentido de para os não católicos, para os que acreditam nesse período de reflexão, nesse período de reunir a família, enfim, vamos a conversa com ele explicando um pouquinho o que é a Semana Santa e também o que representa esse domingo, o chamado Domingo de Páscoa também. Na verdade, não é bem que nós comemoramos a Semana Santa. Nós comemoramos, sim, o cristianismo de uma forma geral, ele comemora a Semana Santa, né? É uma data mais próxima do calendário bíblico e a Semana Santa. O Natal não coincide, mas a Páscoa, a Páscoa ela coincide, geralmente ela tem uma aproximação à Páscoa judaica também, que é no mês de abril, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, o que representa para nós? Na verdade, no capítulo 12 de Êxodo, fala de passagem, né? É Páscoa, é passagem, foi quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro, né? E do Egito, então, Deus deu toda aquela ordem a Moisés e eles iam para uma outra terra, então, o Senhor instituiu a Páscoa a partir daquele período. Os católicos comentam muito o período da Semana Santa como sendo um período de peregrinação, um período de adoração a Jesus Cristo. Para os evangélicos, também é considerado dessa forma, no sentido de se deleitar ainda mais para com a história de Cristo? Sim, nós fazemos este período também em memória. Quase todo o segmento evangélico no Brasil, eu acredito que é uma tendência mundial, nós memoramos o sacrifício de Jesus no Calvário, né? Ele é o Cordeiro Pascal, Cordeiro da Páscoa, é Cristo. Na verdade, ele se entregou por nós. Por isso, nós, cristãos, de uma forma geral, evangélicos, nós comemoramos sim, né? Nós reafirmamos o sacrifício de Jesus no Calvário. E como foi instituído este período da Semana da Páscoa, nós também, com toda certeza, teremos cultos e falaremos deste fato acontecido na história da humanidade e que a referência maior é o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Assim como nas outras religiões, é um período de reflexão, é um período de se resguardar do mal, de se livrar das amarras da vida, do dia a dia, do cotidiano, de tentar ser um pouco diferente, independente da sua religião? Acredito eu que, embora nós fazemos uma diferença nesse contexto, porque nós não reservamos a vida para Cristo só esta semana. E a maioria das pessoas, né, talvez até, não é isto que o padre ensina, mas o catolicismo, de uma forma geral, ele tem esta semana como a Semana Santa, a Semana do Jejum, e os outros dias, ele dispensa e faz qualquer coisa. Na verdade, nós preservamos a vida para Cristo a vida toda, o ano todo, né? E esta data é uma memória, é uma memória do sacrifício de Jesus no Calvário. Nós reafirmamos o resgate das nossas vidas pelo sangue derramado na cruz do sacrifício de Cristo. E são 12 horas e 43 minutos agora. Tem segunda parte, companheira Daniela? Tem sim, Paulo, né? Essa conversa um pouco mais extensa, né? Explicando um pouquinho do que é essa, a Semana Santa para os cristãos, o que representa o período da Páscoa. Vamos à continuidade da conversa com o pastor Edmar Sabino. Pastor Edmar Sabino, existem duas fases que a gente pode citar da Páscoa. No Antigo Testamento, como o senhor mencionou, a Páscoa era considerada o período da passagem. Já no Novo Testamento, a Páscoa é considerada como a ressurreição de Cristo. Mas como era comemorado antes? Antigamente, nos tempos passados, como era comemorada a Páscoa? Hoje o senhor mencionou que tem outras tradições, tradições do mundo moderno, mas como é que o senhor lembra aí dos seus ensinamentos de como era comemorado esse período? Pronto. No Antigo Testamento, quando o povo do Egito, eu vou tentar resumir em palavras, no capítulo 12 de Êxodo, está aqui a Bíblia, né? O povo foi orientado a sair e cada um tinha um cordeiro, né? Sem mancha, sem mácula, e este cordeiro era imolado e não podia ser comido cozido, era totalmente assado. Tudo, as vísceras, o mocotó, como a gente fala, né? Todas as pecinhas de um animal e era para dar para a família. Se a família fosse pequena, chamasse outra família para não sobrar e não poderia deixar para o outro dia, né? Isto era uma representatividade de que no futuro, Jesus seria o verdadeiro cordeiro pascal. Isto é bíblico, né? E assim eles fizeram e a partir dali, quando eles saíram da escravidão do Egito, eles entraram na nova dimensão, embora no deserto, mas quem passou a acompanhá-los foi Deus, né? O Senhor que acompanhava e o cordeiro era imolado e representava a pessoa de Jesus Cristo, sem mancha e sem mácula, né? Já no Novo Testamento, para resumir aqui, quando Jesus estava para ser crucificado, que se entregou, não o mataram, não foi um assassinato, foi ele que se entregou, como está escrito em João 3,16, que Deus deu o seu Filho Inigento, para que todo aquele que nele crê, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, Jesus instituiu a Páscoa, tanto é que ali Jesus estava preparando uma mega festa, mas Jesus reúne com um grupo pequeno, só os discípulos, e ele mandou que alguém fosse uma casa, alguém foi lá, encontrou tudo preparado para a Páscoa, né? E aí foi servido apenas pão, né? E o vinho, e Jesus instituiu a Páscoa ali, a nova metodologia da Páscoa, que já representava o seu corpo e o seu sangue, que haveria de ser derramado no Calvário. É isso que nós comemoramos e memoramos, o sacrifício de Jesus, é enfatizado exatamente isto, a libertação do homem pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Pastor, só para a gente encerrar, qual seria o seu recado para quem está nos acompanhando, cristãos ou não, independente da sua religião, esse período que estamos entrando, o período da Semana Santa, assim falado, e o período da Páscoa, que será muito em breve também. Pronto. O que eu diria, como eu tenho dito sempre, no programa mais, né, mais gospel, pois nós estamos aqui sempre na rádio, mas é o que eu diria para a sociedade que vai nos assistir, né, que vai ver, que está vendo este vídeo. Aproveita o momento, vai à igreja, procura uma igreja para você estar com a família, junta a família em casa, não é que você não possa dar chocolate, não, você pode dar chocolate, mas faz uma mesa com a demonstração do que realmente é a Páscoa. A mesa é o lugar da comunhão, foi isso que Jesus fez. As pessoas não se reúnem mais para a comunhão, até mesmo para a hora do almoço, cada um pega seu telefone e tal, sai por ali, come todo mundo fora de hora, não há mais comunhão de família. Você que está me assistindo aí, junta a família, reúna a família, pede para alguém que leia a Bíblia, leia Êxodo 12, leia o Evangelho de João, capítulo 3, vai ver, Mateus, vai ver, vai descobrir vários pontos o que representa a Páscoa de hoje. A Páscoa de hoje, ela deve ser comemorada sim, mas enfatizada, não que a sociedade quer, mas que Jesus é o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. E Atos 4 e 12, e nenhum outro a salvação, porque debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E devemos sim, comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição dele é o perdão dos nossos pecados, é a nossa ressurreição também. Então, eu diria, a família, junta a família, conversa com eles, vá à igreja, escuta o sermão que fala da Páscoa, e vai mudar completamente a mentalidade acerca do que verdadeiramente é a Páscoa. A Páscoa é Jesus Cristo em nós, é uma nova vida em Cristo Jesus. Bom, tá aí, né, o convite, a reflexão, a explicação do pastor Edmar Sabino para com a Semana Santa e também para com o período da Páscoa. Como ele bem mencionou, o cristianismo, de uma forma geral, assim como tem em todas as, na maioria das igrejas, independente da sua denominação, seja igreja evangélica ou católica, o cristianismo é um só. E aí fica o recado dele, quanto pastor, quanto representante da Associação de Pastores aqui do município de Guatu, mas também como cristão. E você que tá nos acompanhando, pôde entender aí um pouquinho do que é esse período da Semana Santa e o que é esse período da Páscoa, aqui estamos já começando.